Olá e hoje nós temos nosso live number four. Hoje nós temos a nossa live quatro. Enquanto você espera, porque a live só começa às oito em ponto, nós vamos revisar as lives one, live two and live three. Vamos lá? Ok, vamos repetir algumas palavras da live one. Repita comigo. Knife Fork Spoon Restaurant Pepper Salt Water Water Coffee Coffee Soda 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 Wine Wine Ok? E nós aprendemos a fazer pedidos em um restaurante usando would like. Repeat with me. I would like, please. Repeat. I would like a fork, please. I would like pasta, please. I would like a sandwich, please. Very good. Now let's go to live number two. Na live number two, nós aprendemos alguns verbos, entre eles o verb to be, que é o verbo ser e estar. Vamos lembrar rapidinho? I am I am You are He is She is It is We are They are Ok? E eight verbos, oito verbos, os mais usados em inglês. Let's repeat. Eat Drink Go Have Want Need Like Would like Então como que eu falo? Eu como? I eat Eu bebo I drink Eu vou I go Eu tenho I have Eu quero I want Eu preciso I need Eu gosto I like Eu gostaria I would like Yes, very good. E nós também aprendemos alguns adjetivos. Let's remember? Cold Hot 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 Cold 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 Hot 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 Spicy 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 Good Good Bad Bad Dead Undercooked Cooked Undercooked 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 Overcooked 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 Dirty Dirty Missing Missing Ok? Vamos fazer umas frases com todos esses verbos e adjetivos? Ok. How do you say in English? Minha faca está suja. My knife is dirty. My knife is dirty. Or dirty. Ok. Meu suco está quente. My juice is hot. Minha comida está cozida demais. My food is overcooked. Minha carne está mal cozida. My meat is undercooked. Está faltando minha colher. My spoon is missing. Very good. And how do you say? Eu preciso de sal. I need salt. Eu não como carne. I don't eat meat. Eu quero bolo. I want cake. Eu não gosto de pimenta. I don't like pepper. Very, very good. E a nossa live number three. Vamos dar uma passadinha nela também. Ok. Na nossa live number three, nós aumentamos o número de verbos. Let's remember. Repeat with me. Do. Do. Get. Take. Come. Work. Work. Study. Speak. Live. Play. Sleep. Play. Watch. Cook. E aprendemos o can, para usar com outros verbos, que vai falar sobre a habilidade. Eu posso, eu consigo. For example. I can play. Eu sei, eu consigo jogar. I can dance. Eu sei, eu consigo, eu posso dançar. E aprendemos também o will, para fazer frases no futuro. Eu irei. I will go. Eu falarei inglês. I will speak English. Muitos verbos. Agora, você pode montar muitas e muitas frases. Ok. E nós também vimos uma lista de palavras mais substantivos para aumentar as suas frases. So, repeat with me. Person. Person. Uma pessoa. One person. No plural. People. People. Então, duas, três, quatro. People. One person. Two people. English. English. Português. Português. Country. Hello. Hello, people. Good evening. Good evening. Vamos ver se os alunos estão colocando good evening ali no chat. Se aprenderam essa parte. Yes. João. Ivani. Maria. Good evening. Yes. Maria. Taborda. Marlisa. Blonsky. Good evening. Marlisa. Dida. Good evening. Eunice. Darcy. Ana Luíza. Good evening. Julia Brito. Good evening. Hello. Who else? Florisval. Good evening, Florisval. Elizabeth. Maria. Maria. Yes. A lot of people. Célia. Laudacir. Ernesto. Esther. Maria. Natalice. Hello, people. Não dá pra ler o nome de todo mundo. Mas... Too many people. Hello pra todo mundo. Hello. Today is... Today is Friday. Today is Friday. E agora que a gente reconhece os fortes que estão aqui na sexta-feira-noite, na live number four. A caminhada vai separando os fortes dos fracos. Yes. Muitos ficam pelo caminho, mas vocês estão aqui. Estão aqui. Firme e forte. Yes. That's it. Very, very, very nice. How are you, people? Como vocês estão? Fine. How are you? A pergunta de hoje. How are you? Como vocês estão? How are you, teacher Ju? I am happy. I am happy. Eu fico muito feliz de receber todos os challenges. Tem gente que está gravando o vídeo. Que legal. Muito, muita gente mandando. Se você não mandou ainda, mande. Para ter a sua pronúncia corrigida. That's it. Yes. I am happy. And you, teacher Matheus. How are you? I am fine. Eu estou bem. I am fine. I am fine. And you, people? How are you? I am great. I am fine. I am tired. I am fine. Tired, descansado. I am great. I am happy. Too. Estou ótimo. I am ok. Yes. People, vamos repetir aquelas respostas ali para não só escrever, né? Yes. Praticar a pronúncia também. Repeat. A pergunta primeiro. How are you? How are you? Bem, a resposta. I am happy. I am happy. I am fine. I am tired. 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 Muitos alunos confundem a pronúncia dessa palavra. Se vocês tiverem um caderno e façam uma anotação lá. Na pronúncia é como se o E viesse antes do R. Então, tired. Tired. E qual que é o último? I am great. Ótimo. I am great. How are you? Fine. Great. I am fine, but tired. Então, os nossos alunos já do curso completo. Só aprende quem não quer. Quem que falou ali só aprende quem não quer? Alice? Eu só vi ali. Bem isso. Não sei. Eu não consegui ler o nome. Porque a Titi Ju tá meia cega. Só aprende quem não... Não aprende quem não quer. Bem isso. Não tem como não aprender, gente. Ok. Então, let's study. Let's study. Então, alguém escreveu ali e não terminamos a aula de ontem. É verdade. Nós fomos um pouco mais devagar. É a pedido de vocês, né? Pra revisar um pouco. Pra todo mundo conseguir acompanhar. Então, nós vamos hoje dar continuidade na lesson three. Mas não se preocupem que nós vamos fazer todo esse material. Yes. Ok. Então, ontem nós fizemos uma revisão das lives one and live two. Da aula 1 e da aula 2. Fizemos muitas, muitas frases. Foi bem legal. Deu pra ver até no challenge que deu pra memorizar. Foi bem, bem jóia ontem. E hoje nós vamos dar continuidade. Então, ontem nós fizemos revisão de oito verbos. How do you say in English? Comer. É pra vocês, hein? Aham. Eat. Beber. Drink. Ir. Go. Está ali na tela, pessoal. Ter. Querer. Querer. Want. Want. Precisar. Need. Need. Gostar. Gente e o Ju, eles estão falando need, certo? Estão. Aham. Ok. Need. Gostar. Like. Gostaria. Gostaria? Would like. Olhem a boca do teacher Matheus pra pronunciar. Would. Would. Would like. Would like. E agora nós vamos começar a aprender verbos novos. Ó. New verbs. Por que nós vamos aprender vários verbos? Porque tudo que a gente fala, a gente usa verbos. Yes. Então, ah, eu vou. Eu compro. Eu como. Eu bebo. Eu preciso. Eu quero. Eu gostaria. Ok. Yes. Então, vamos começar lá com o verb do. 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 Repeat. Tem que repetir. Hoje nós não fizemos nenhum... Ah, é que é uma continuação, né? Não fizemos nem os quatro... Vamos estudar, gente. Let's study. Vamos lá. Do. 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 Fazer. Do. 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 Nessa parte aqui, acho que conseguimos aumentar um pouco, sim. Só tentar aumentar um pouco as letras aqui. Acho que nessa parte não tem problema. Deu uma aumentada? Yes. Então, do. Fazer, people. Ah. Now, get. 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 Teacher Ju, quando era minha teacher, antigamente, ela falava, se você não lembrar de um verbo, coloca get. Por quê? Porque o get tem mais de duzentas traduções possíveis em português. Ele tem até três pontinhos lá, né? Conseguir, arranjar, pegar, comprar, chegar, ganhar, receber, ficar. Mas os principais são conseguir, né? Então, conseguir, arranjar. Mas ele tem vários significados. Teacher Ju até brincava, então, que não lembra. Coloca o get. Coloca o get. Que possivelmente fique certo. Isso. Claro que é melhor você saber, né? O verbo correto. Então, do. Get. Agora, take. 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 Então, take é o verbo pegar, levar. Take. Take. Ontem, nós aprendemos o ir, que é go. Agora, façam assim, ó. Go. E voltar. Come. Go. Come. Go. Come. Go. Come. Tem uma frase muito, muito, muito comum que vocês vão ouvir em filmes, tudo que é lugar. Vamos ver se a Teacher Ju sabe qual que é. Come here. Yes. Come here. Eles falam muito. Vocês, com certeza, vão ver. Vem aqui. Vem até aqui. Come here. Come here. Come here to study English. Yes. Come here. Come here. Yes. Só pra vocês saberem que... E daí, dois verbos que a gente usa muito, 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 que é o verbo work. Não vamos falar work com i no fim. É work. 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 E study. 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 Work. 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 Study. Study. Let's remember. Fazer. Eu falo aqui, vocês falam em inglês e o Tintinho Matheus fala depois. Fazer. Do. Conseguir. Arranjar. Get. Pegar. Levar. Take. Vir. Come. Ir. Go. Vir. Come. Go. Come. Go. Come. Go. Come. Trabalhar. Work. Estudar. Study. Ah, olha a pronúncia, gente. T, t, t. Study. Study. Bibo, está dando tempo de vocês repetirem hoje? Yes? O tempo está ok? Deixem um ok e um yes lá pra nós. Está dando tempo de vocês repetirem bem. Alright, let's continue. Vamos ver todos esses verbos e depois vamos praticar. Teacher Ju, can you help me? Yes, it's on the screen. Too small. Too small. I can't see. Brincando. Let's go. Let's continue. Speak. 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 Falar inglês? Speak English. Então, speak é falar. Ahá. Speak. Agora, muito, muito cuidado com esse próximo aí, com a pronúncia. O que nós estamos fazendo aqui agora, nós chamamos na internet de uma live. Live significa ao vivo. Yes. Então, isso é uma live. Daí nós temos essa palavra que está ali na tela, que se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia é diferente, que é live. Live. Live é viver, morar. Por exemplo, eu moro em Toledo, eu moro no Brasil. I live in Brazil. Então, não vamos falar I live in Brazil, é I live. Right? É a mesma palavra, se escreve igual. Ao vivo, live. Viver, morar, live. Ao vivo, live. Estamos dando bastante ênfase nisso, porque os brasileiros erram bastante. Inclusive, teve gente que já usou nos challenge, né? E mandou falando live. I live in... Yes. Então, ao vivo, live. Viver, live. Yes, ok. Isso aí. Muitos estão escrevendo lá no chat como se pronuncia, né? Bem isso. Escreve lá L, A, I, V mesmo. Se é assim. Alguém escreveu do gol também, G ou U. Very good. Para memorizar a pronúncia. Ok, então. E agora nós temos um verbo que significa várias coisas, que é o verbo play. Então, eu posso falar. Eu posso falar. I play soccer. Eu jogo futebol. I play soccer. I play the piano. Eu toco o piano. I play the piano. I play the piano. I play with the kids. Eu brinco com as crianças. Três usos diferentes. Let's repeat. I play soccer. Soccer. I play soccer. Eu jogo futebol. Um dos significados do play. I play the piano. I play the piano. I play the piano. I play with the kids. I play with the kids. Eu brinco com as crianças. Então, play pode ser? Jogar, tocar, brincar. Yes. Ok. Soccer, futebol. E kids, crianças. All right. Yes. Let's continue. Então, play. Agora, sleep. 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 Yes. Now, watch. 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 Watch assistir. Por exemplo, watch the live. Assistir a live. Watch. 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 Watch TV. And cook. 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 Cookies. Cozinhar. Ok. Vamos trabalhar um pouco com esses verbos primeiro. Depois, nós vamos trabalhar com esses dois últimos aqui. Eles são um pouquinho diferentes dos outros. Porque, na verdade, eles não são bem verbos. Eles são uns verbos que ajudam os outros verbos. Yes. All right. Então, o verbo speak. Escolha um verbo ali, Matheus, para a gente trabalhar umas... Speak, pode ser? Live. Live é legal, porque eles podem participar lá no... Live. Live. Então, o verbo live é o verbo viver, morar, né? Então, a frase mais frequente que a gente usa com o live é onde eu moro, né? Vou falar onde eu moro. I live in Brazil. I live in Brazil. Então, eita, tá? Eita, eita, eita. I live in Brazil. Então, eu moro no Brasil. Esse no ali é o in. 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 Em inglês, nós usamos para cidades, países, estados. Então, você poderia fazer essa frase escrevendo I live in São Paulo. Tá? Você pode usar a cidade, o estado ou o país com in. Ó, tem pessoas aí que moram nos Estados Unidos. I live in the US. I live in the US. I live in a house. Eu moro em uma casa. I live in an apartment. Ó, uma variação de frases com o verbo live. Vamos repetir essas frases. Let's repeat. I live in Brazil. Enquanto nós repetimos, vão escrevendo ali a cidade. Pois é mais fácil, né? Mas a cidade que vocês moram. Aham. I live in Toledo, Paraná. I live in Toledo. And you. Esse and you que a gente sempre fala, gente, é e você. And you. And you. And you. And you. Menda tudo. E fica and you. And you. And you. Ó, o tíger Matheus falou. I live in Toledo. Paraná. I live in Toledo. And you. Ok. Então, vamos escrevendo lá e vamos repetir enquanto isso. I live in Brazil. Ah, tíger Ju. So fancy. Ah. Nem vou contar porque que tem um... Tíger Matheus tá falando que eu tô bebendo água numa taça. É, tíger Ju. So rich. Yes. Repeat. I live in Brazil. I live in the U.S. I need to see there. Can you help? I. Isso aí. I live in a house. I live in an apartment. Apartment. Apartment parecido com português. Apartamento. Vamos ver onde eles moram, então. I live in Fortaleza. I live in Curvelo. I live in Rio de Janeiro. I live in Brasília. I live in Araxá. I live in Salvador. I live in Epitácio, em Rio Preto. My God, it's too fast. I live in Budas Artes. Yes. Tem muitas pessoas. 600. I live in Pernambuco. I live in Joinville. Ok. I live in the U.S. Yes, que legal. Maria de Fátima, a Johnny também. Tem várias pessoas que moram, estão nos Estados Unidos. I live in Cuiabá. Yes. Teachers you live in Cuiabá. No. Em Primavera do Leste, I live. I live in Vargem Grande Paulista. Yes. I live in Florianópolis. Very good people. People. Now. Pessoas de todo o Brasil. Ó, agora vamos, outra frase. Agora vocês vão falar se vocês moram em uma casa ou em um apartamento. I live in a house. And you, teacher Matheus. I live in an apartment. And you, people. I live in a house or I live in an apartment. Yes. Está escrito lá na tela também, ó, pra quem quer ver como se escreve. Deixa no chat lá. I live in a house or I live in an apartment. I live in a house. Já está vindo? A few. I live in a house. I live in a house. I live in Taguatinga. In the U.S., nice. I live in Rio de Janeiro. I live in Espírito Santo. I live in Sorocaba. Uh-huh. I live in a house. Vamos ver se tem mais gente que mora em casa ou em apartamento. I live in a house, in a house, in a house. I live in a house. In a house. In an apartment. In a casa. In a house. A maioria é house, yes. I can't read. It's too fast. I live in an apartment, house. Ok. Ok, very good, people. Então, é uma dica bem legal aí, porque é um tópico que as pessoas às vezes têm dúvida. Já anotem aí. Com cidades, países, estados, eu uso in. I live in. Very good. Ok. Então, agora vocês aprenderam mais casa e apartamento. Então, esse foi o verbo live. Agora, vamos pegar o verbo speak. Que vocês gostaram bastante ontem de fazer várias frases com o mesmo verbo, né? Então, uma frase que nós vamos usar muito é I speak English. Essa merece ser repetida dez vezes, porque vocês vão falar essa frase. Vocês vão falar assim, ó. I speak English. Tá bom? E a pronúncia do English. 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 Vamos repetir dez vezes essa. I speak English. Agora eu vou erguendo o dedo e vocês vão repetindo sozinhos aí. I speak English. English. I speak English. I speak English. Vamos usar essa frase, gente? I speak English. Agora, como que eu falo mesmo que tinha Matheus? Eu não. Porque a gente trabalhou bastante ontem. Eu não. Vamos ver quem lembra. Who remembers? I don't. I speak English em Andro dos Reis. Very good. Very nice. Very creative. I don't speak. Vamos ver uma língua. Espanhol. Como eu digo espanhol? Spanish. I don't speak Spanish. Então, eu não falo espanhol. Lembre-se que em inglês, com I, you, we, they, nós usamos esse não, fica don't. 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 Então, tem três exemplos lá. Let's repeat. I speak English. I don't speak Spanish. I speak Portuguese. Português. I speak Portuguese. I speak Portuguese and English. Hum, essa vai pro chat, né? I speak Portuguese and English. Então, eu falo português em inglês. Eu falo português em inglês. E vocês? E vocês? E vocês, gente? O que vocês falam? I don't speak Spanish. I speak English. I speak Portuguese. I am learning. Yes. Very good, Flores Val. Flores Val já é nosso aluno do curso completo. Yes. Ele lembrou lá de uma frase bem importante. Aí, I am learning. Sim, eu estou aprendendo. I don't speak Spanish. I speak English. I speak... I don't speak Spanish. Se tiver alguma outra língua ali que vocês falam e queiram aprender, só... German. I speak German, alemão. Yes. Português and English. I don't speak German. Yes. Okay. Very good, people. I speak Japanese. Yes, Maria Regina. Que legal. Japanese. That's nice. Alright. Okay. Don't speak. Esse foi o verbo falar. Agora, vamos trabalhar um pouquinho com o verbo cozinhar. Esse vocês conseguem fazer inúmeras frases. Por quê? Vocês aprenderam um monte de comidas. Yes. Então, I cook. I cook. Vamos ver uma coisa que eu cozinho. I cook rice. Eu cozinho arroz. And you, teacher, Matheus. I cook pasta. I like pasta. And it's easy. Yes. I don't, I don't cook, I don't cook pizza. I cook pasta. I cook rice. E o que vocês cozinham? Eu posso falar também. I cook meat. I cook well. Eu cozinho bem. I cook beans. Yes, aqui no Brasil, bem comum, não sei, acho que não tinha lá feijão, né? Não. Mas nós vimos rice, que é arroz, e a teacher Ju vai escrever feijão, que pra nós é bem importante, né? Então, rice, arroz e feijão é beans. I cook rice and beans. I cook rice and beans. Yes. I cook well é eu cozinho bem. Por exemplo, se eu quero falar que eu não cozinho bem. I don't cook. Nossa, fiz um cook com um monte de ouro. Well. I don't cook well. I cook well. I don't cook well. And you, people. Pra vocês vai ser I cook well or I don't cook well. Eu cozinho bem ou eu não cozinho bem? Teacher Matheus, I cook well. And you? So, so. So, so. Mais ou menos. Let's repeat this? Yes. Repeat, people. Vamos praticar a pronúncia com aquelas frases ali. Yes. I cook rice. I cook pasta. I don't cook pizza. I cook well. I cook rice and beans. Rice and beans. Ah, arroz e feijão. Isso daí. Rice, arroz e beans, feijão. Yes. Alguém perguntou ali algumas vezes, como eu digo chácara, fazenda. Essa palavra em inglês chácara, fazenda, tem mais alguns, né? I live na... Espera, eu moro? Yes. Na farm. I live na ranch, se for pequenininho. A palavra geral é farm. E se for na fazenda, daí I live on a farm. On a farm. Se for um pouco maior, né? Yes. Ok? Muda um pouquinho a... Ali. Yes. No problem. So, I don't cook well. I don't cook well. I cook bad. Ah, bad. Yes. Ok. Alright, people. Então, esse foi o verbo cook. How do you say morar, viver? I cook fish. Very good. Morar, viver. Live. Falar. Speak. Cozinhar. Cook. Vamos escolher mais uma agora pra gente fazer umas frases. How do you say ovo? Egg. Egg. Ovo é egg. 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 I cook egg. Egg is easy to cook. Yes. Ok, choose a verb. That is nice to make sentences. Study. Work. Ok. Vamos fazer mais com mais um verbo? Yes. Let's get the verb study. Study. Study is... Estudar. Estudar. Agora, com o verbo study, nós vamos aprender de manhã, à tarde e à noite. Já tem naquela outra lista ali. Então, se eu for falar que eu estudo de manhã, como que vai ficar? De manhã é in the morning. In the morning. Então, eu estudo de manhã. I study in the morning. Repeat. I study in the morning. I study in the morning. Eu estudo à tarde. À tarde é... In the afternoon. Então, eu estudo à tarde. I study in the afternoon. I study in the afternoon. E se for à noite? At night. Yes. I study at night. Essas são palavras, são conjuntos de palavras bem importantes, pessoal. De manhã. In the morning. À tarde. In the afternoon. À noite. At night. Yes. Estão repetindo aí? In the morning. In the afternoon. At night. I study in the morning. And you? I study at night. And you, people? Coloquem ali o horário que vocês mais gostam, né? Quando vocês estudam, geralmente. I study... In the morning. In the afternoon. At night. Vocês estão... Hoje é at night, né? Sueli, I study in the morning. Johnny, I study in the afternoon. Francinette, I study in the morning. Eliane, I study in the afternoon. Nisseia, at night. Eliane, in the morning. Leila, at night. Edneus, in the morning. Very good. Ok. Agora vamos falar... I study English. Repeat. I study English. Que é o que eu estudo. Ah, uma pergunta bem boa. Vamos aproveitar já para explicar uma coisa. Por que que night é diferente? O nome disso, em inglês, o nome técnico, né? É collocation. São palavras que vão juntas. A palavra night, ela requere at. Sempre. A palavra night que determina que nós usamos at. Isso é o nome de... Isso serve o nome de collocation. Não tem uma regra. A palavra night vai com at. A palavra morning vai com in. A palavra afternoon vai com in também. Eu vou explicar de outra forma. É assim, aceite, repita, memorize que dói menos. Não tem muito... É que nem a gente fala, mas por que que mesa é mesa? Porque tem que falar que mesa é... Alguém deu o nome disso aqui de mesa. E alguém disse at night. E ficou. E alguém disse in the morning. Daí ficou assim. Ok. Não tem uma regra que diz, né? Uma explicação. Alright. I study at night. I study at night. I study at night. At night. In the afternoon. Very good. Agora vamos pegar o verbo watch. Que é o verbo assistir. Watch. 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 Assistir. I watch TV. Que é a frase mais comum que a gente usa com o verbo watch. I watch TV. Ou eu não assisto TV. I don't watch TV. I don't watch TV. I don't watch TV. And you? I don't watch TV. And you, people? I watch TV or I don't watch TV. I watch movies. Eu assisto filmes. Movies. Filmes. Movies. E se fosse séries? I watch. Series. Series. E eu assisto a live. I watch the... Agora é live. I watch the live. I don't watch TV. Agora vocês viram que podem começar a variar as frases? I watch TV at night. À noite. I watch TV in the afternoon. I watch movies. I watch movies at night. I watch TV at night. À noite. I watch movies. Eles escreveram a tarde? In the afternoon. Eu assisto filmes à tarde. I watch movies. Let's repeat? Yes. I watch TV. I don't watch TV. I watch movies. Eu vejo séries. Eu vejo a live. Eu vejo TV na noite. Eu vejo filmes na tarde. Ok. Ok. E agora, tinham ficado dois verbos lá que a gente falou assim, olha, vamos deixar para depois que esses verbos nós vamos usar ele com outros verbos. Um deles é o can, que é o que a gente chama de modal verb. O can, ele significa poder, habilidade. Habilidade em português com H? Yes. Em inglês não, mas em português, yes. Habilidade. Então, como que eu vou usar ele? Eu sempre vou usar ele e um outro verbo. Eu posso falar inglês. Eu posso falar inglês. O que quer dizer isso? O que quer dizer, Matheus? O que quer dizer, Matheus? Como que eu traduzo essa frase? Então, muitos alunos têm essa dúvida. Pessoal, a tradução aqui tem várias possíveis. Tem gente que gosta de falar, eu sei falar inglês. Eu consigo falar inglês. Eu posso falar inglês. Então, tem essas três traduções principais. Saber, conseguir, poder. Poder. Saber, conseguir, poder. As três se encaixam bem, ó. Eu sei falar inglês, ou eu consigo falar inglês. Eu posso. É algo que você tem o poder, a habilidade. Yes. Como ficaria o sei, eu consigo, eu posso cozinhar? I can cook. Eu posso. Eu posso, eu sei, eu consigo. Jogar futebol. I can play. Quem lembra como eu digo futebol? Soccer. E cuidado com a pronúncia dessa palavra. Soccer. Soccer. I can play soccer. Eu sei, eu consigo tocar piano. I can play the piano. I can play the piano. Eu sei, eu consigo falar português. I can speak português. I can speak português. Então, é bem simples, pessoal. É só colocar o can e daí o que você consegue fazer. I can cook. I can speak. Let's repeat. Yes. Então, vamos lá. I can speak English. I can cook. I can cook. I can play soccer. I can play the piano. I can play the piano. I can speak português. Agora, nós queremos que vocês falem algo que vocês conseguem fazer. Aham. O que vocês conseguem fazer? Uma coisa que vocês sabem fazer. Teacher Ju, what can you do? I can drive. Hum, eu sei. Drive é dirigir. I can drive. I can speak English. Ah, I can speak English. Eu sei, eu consigo falar inglês. Yes. I can cook. I can play soccer. I can play soccer. I can speak português. I can play the piano. I can cook. I can drive. I can speak. I can speak English. I can play tennis. Yes, Marcia. I can play the piano. I can dance. Vamos colocar essa aqui no quadro. I can dance. I can drive too. Vocês viram que os alunos que já fazem parte do curso completo sempre colocam uma palavrinha a mais, né? Yes. I can drive too. É, muito bem. I can dance. Eu sei dançar. I can drive well. Yes. Very nice. Isso aí. É um conteúdo que a gente trabalhou bastante, né? No curso completo. Ok. Ok. I can drive. I can speak Spanish. I can. I can. I can. I do. Eu posso. Eu faço. I can speak a little. Very good. I can sleep. Yes. I can sleep too. Ok. E agora, aquele outro verbinho lá, que é o modal verb, que é o will. O will, ele vai ficar na frente dos verbos para indicar futuro. Futuro. Future. Future. Agora, eu quero falar, eu cozinharei. Eu posso cozinhar. I can cook. Agora, eu quero falar do futuro. Eu cozinharei. I will cook. Olha como é fácil o futuro em inglês, pessoal. É só colocar essa palavra, que automaticamente a frase fica no futuro. I will cook. Eu irei. Eu vou. Eu cozinharei. Aqui eu coloquei até uma palavra de futuro, que é tomorrow. Ah, eu tenho uma técnica bem legada. Today. Yesterday. Tomorrow. Como que é, Tietchan Ju? Tietchan Ju vai ensinar para vocês hoje, ontem e amanhã. Repitam aí. Today. Tem que repetir e fazer o movimento, que dememoriza melhor. Today. Today. Yesterday. Amanhã. Amanhã. Então, I will cook tomorrow. Como que vai ficar agora essa para vocês? Eu trabalharei amanhã. amanhã. Eu tra... Ó, vocês sabem todos e tudo isso já. Vocês sabem eu trabalhar. Agora vocês acabaram de aprender o que coloca na frente pra ficar futuro. Eu trabalharei amanhã. Como que é eu? Ai. Qual que é a palavra que eu uso pra indicar que é futuro? Will. Qual que é o verbo trabalhar? Work. I will work tomorrow. Como que vai ficar? Eu estudarei amanhã. Eu estudarei inglês amanhã, que amanhã tem live de novo. Então, I will estudar study inglês English tomorrow. I will study English tomorrow. Vamos fazer mais uma. Agora, como que fica eu vou falar inglês? futuro. I will speak English. Essa frase é pra vocês escreverem aí, bem grande. Aham, escrevam lá. Eu vou, eu irei, eu falarei inglês. I will speak English. I will speak English. English. You will speak English. Aham. I will study tomorrow. I will work tomorrow. I will cook tomorrow. I will study English tomorrow. Contem pra gente uma coisa que vocês vão fazer amanhã. I I will I will work tomorrow. And you, Matheus. I will work tomorrow. Because now And you, people. I will work tomorrow. And you, people. Yes. I will work tomorrow. And you, people. They já tava escrevendo o que vão falar fazer amanhã. Vão falar amanhã. Oh my God. It's impossible. I will study English tomorrow. I will speak English. I will speak English. Very good. I will read books. Yes. I will speak English. I will play. I will work in the morning. I will kiss. Very good. Alright. I will eat barbecue. Yes. I will cook. I will go to the beach. Ah, quem mora perto da praia. Ah, vamos colocar. Opa. Essa daqui no quadro. I will go go. Eu irei. I will go to the beach. Eu irei pra praia. I will go to the beach. Let's repeat. Let's. Is it the first? Travou. Está travando muito. E aí? Let's repeat, people. I will cook tomorrow. tomorrow. I will work tomorrow. I will study English tomorrow. I will speak English. English. I will work tomorrow. I will go to the beach. Alright. Ok. Então, dominamos essa lista de verbos. Agora, vamos escrever algumas frases. Tem lá no PDF. Lembrando que a live fica salva, então vocês podem assistir depois novamente. Yes? Ok, agora temos uma lista aqui de frases. Eu assisto TV. Como que vai ficar essa frase na letter A? Eu assisto TV. Depois de todas essas frases que nós fizemos, vamos fazer mais umas. Eu assisto TV. Então, vamos lá. Parte palavra por palavra, daí fica mais fácil. Eu I assisto assistir Watch TV TV I watch TV I watch TV E a letter B? Nós gostamos de chocolate Nós We gostamos Like Like Chocolate Chocolate We like Chocolate Olha que incrível, gente, começa a ligar tudo que vocês já aprenderam. We like chocolate E a letter C? Eles jogam futebol Eles jogam futebol Então eles They Como que é jogar? Eles jogam They Play They play E agora só falta futebol Que é Soccer They play soccer Vamos repetir essas três I watch TV We like chocolate They play soccer Agora a letter D Ela quer pizza Ela She Querer Want She Quando R She Vai um Szinho ali no verbo She Wants Pizza She wants Pizza Repeat She wants Pizza She wants Pizza E a letter E Ele Precisa de dinheiro Ele He Precisar Need Yes Como é He She Vai um S Então He Needs Dinheiro Money Cuidado com essa palavra Pronúncia Money 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 He Needs Money Repeat He Needs Money He Needs Money Esse S que vai com He She It é uma regra com He She It mas uma coisa que não vai impedir a comunicação se você esquecer Yes Letter F Eu Irei Trabalhar Ou Eu Trabalharei Esse é o futuro Qual palavrinha que eu uso para indicar que é futuro? I Will Trabalhar Work I Will Work I Will Work E a letter G Eles Dormirão Ou Eles Irão Dormir They Que é Eles O que que eu uso para indicar futuro? Will Will E o verbo dormir? Sleep They will sleep Letter H Tem? Yes Letter H H Peter irá estudar Estudará O que que eu uso para indicar que é futuro gente? Will Will Peter Will Estudar Study Peter Will Study Então vamos repetir essas com Will I Will Work They Will Sleep Peter Will Study Letter I Letter I Nós sabemos Nós conseguimos Nós podemos falar inglês We Como que é saber conseguir poder Can So We can speak English English E ela sabe jogar Ela 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 sabe jogar She Qual que é a palavra que eu uso para indicar aquela que a pessoa sabe tem habilidade Can She can Play I'll repeat We can speak English She can play All right E daí vocês tem até depois quem imprimiu o PDF pode fazer novamente esse exercício e tem as respostas ali Olha que legal essa frase Never Stop Learning Because Life Never Stops Teaching Teaching Essa palavra lembra vocês o que? Teacher 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 Matheus Teacher Teacher É ensinar Então nunca pare de aprender porque a vida nunca para de ensinar Teaching Pra quem acha que é tarde demais que não vale a pena mais ficar aprendendo nada Never Stop Learning Nunca pare de aprender Because Life Never Stops Teaching Porque a vida nunca para de ensinar Ok? Já vamos voltar ali e aprender mais algumas palavras pras nossas frases começarem a ficar cada vez mais mais bonitas Yes Antes disso nós vamos assistir o depoimento da Alice que é uma aluna nossa do curso completo Yes Vamos lá? Já voltamos então Ok See you soon Yes Hello Eu me chamo Alice Tenho 76 anos Moro em Arachar Minas Gerais Faço curso de inglês online no Planeta Inglês Vocês querem aprender inglês? Então não esqueçam matriculso na escola do professor Ju e do professor Matheus Eles Vocês vão aprender de verdade Eles são ótimos conscientes persistentes pacientes e nota 10 para os dois Vocês vão aprender e não vão se arrepender Bem faz parte conosco Tchau 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 Nós vamos dar uma olhadinha em algumas palavras a maioria delas Nós já acabamos falando né A maioria delas a gente já estudou Agora vamos repetir mais algumas aqui Umas palavras que vão ajudar bastante você a entender as frases a falar também Gente a segunda palavra ali ela tem um erro arrumem lá no pdf de vocês faltou um E no final dela People People Pessoas Pessoas Só colocar um E A segunda palavra ali de cima para baixo Yes People Let's repeat Vamos lá Let's repeat Person Person People People Person People Person People Uma pessoa One Person Duas Pessoas Two People Três Pessoas Three People Quatro Pessoas Four People One Person Two People Three People Four People Essa palavra aqui agora vocês já repetiram bastante ela que é Os idiomas né English 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 E português 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 Vamos lá desde o começo Person People 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 English Português Agora Country Country Can Can Country Que é país My country Is Brazil Vamos lá Country Country E lugar Place 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 Essa aqui Essas duas próximas aqui a gente usou nas frases Então nos Estados Unidos In the US Repeat In the US In the US E no Brasil In Brazil In Brazil Ok? Again Country Country Place Place In the US In the US In Brazil In Brazil Ok Agora aquelas palavras que nós vimos antes ali de manhã à tarde à noite Estamos indo um pouquinho mais rapidinho que nós já vimos todas elas né Yes Então In the morning In the morning In the morning De manhã In the afternoon In the afternoon E At night At night Mais uma vez In the morning In the afternoon At night People não acabou Vai até às 9h15 Yes Fica aí Tem sorteio também Tem sorteio Yes E vamos falar um pouco mais sobre o curso que vocês estão perguntando bastante Everyday Everyday Então todos os dias Everyday Everyday Agora book Book Não tem nenhum livro aqui Book Book Movie 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 E money 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 Nós usamos essas duas últimas nas frases né Então todos os dias Everyday 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 Book 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 Movie 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 Money 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 Pessoal Pessoal não vão falar money É money 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 Todas essas palavras Frases Frases aqui É pra vocês aumentarem as frases I work in the morning Que nem a gente fez lá Quando tava repetindo os verbos Vai ter até uma tarefa né Pra eles fazerem algumas frases Yes Que nem a de ontem Olha essa frase aqui ó An investment in knowledge Pays the best interest Então investimento em conhecimento Paga os melhores juros Yes Ok Ah cash Cash também é dinheiro Yes Money ou cash Esse daqui gente Vai ser o challenge Depois nós vamos recortar ele E colocar ele lá nos grupos de vocês Não vamos fazer agora Esse daqui vai ser o challenge de hoje Escrever e falar todas essas frases Tem a resposta aqui Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer sem olhar as respostas Daí vão olhar as respostas Corrigir lá em cima Depois que tiver corrigido vão gravar o áudio Então nem precisa mandar a foto dele feito Se quiser mandar pode mandar Mas vocês tem as respostas Então eu não preciso corrigir pra vocês Mas o importante é a pronúncia Depois que vocês corrigirem a parte escrita Que tem aqui as respostas Vocês vão gravar o áudio E mandar Ok? Então esse é o challenge de hoje E claro que vai ter alguns jogos lá também Pra praticar, né? Ok Agora vamos fazer um bingo Vamos falar sobre o curso primeiro Depois a gente volta pro bingo Então como que é o nome do nosso curso? Best time O que que é best time? É a melhor hora Melhor hora pra aprender inglês Agora Now Today Believe Acredite You can A gente estudou o can hoje Você? Pode Você consegue Lose the fear Perca o medo Go ahead Vai em frente Ontem nós já falamos que O preço normal do curso é R$1.097 O valor promocional é R$897 Falamos também sobre o que tem Nesse curso principal, né? São 12 módulos Mais de 60 lições Até se os números já Já estão Já estão Tem mais Mais de 300 Tem mais Quase 400 aulas PDFs Jogos Tem atividades no PDF Completíssimo No livro digital Tem atividades online Também Pra vocês fazerem É muito, muito completo E a abertura das matrículas É segunda-feira Marquem aí, ó Teve gente que mandou O challenge já Com escrito em cima Matrícula Segunda-feira Yes Segunda-feira Sete da manhã Vocês já vão entender Por que vai ser As sete da manhã Ok Além desse curso Completo Completíssimo Quem é aluno aí Deixa o depoimento aí E pros outros Terem noção Do que que nós Estamos falando Pra quem já é Nosso aluno É o mesmo curso Que vocês já fazem Gente Então Vocês acham que uma empresa Os profissionais Que não tem um produto bom Deixariam as pessoas Que consomem esse produto Vindo o dia que a gente Está falando dele Pra outras pessoas Que os nossos alunos Do curso completo Estão aí junto com vocês Por que que a gente faz isso Porque a gente não tem medo Porque a gente sabe Que todo mundo Gosta do curso Ok Então Os alunos do curso completo O challenge Agora é escrever Ali pros outros Como que é o curso Além do curso completo Nós temos um pack Exclusivas Pra ter um número Reduzido de pessoas Pra poder tirar dúvidas Tem um curso Um curso dentro Daquele curso completo Tem um curso De pronúncia Com os erros principais Dos brasileiros É Dos alunos Do curso completo Que já fizeram de pronúncia Podem escrever ali também Esse de pronúncia Foca bastante Repete 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 Aquela Ai teacher É difícil falar o TH Mas se praticar bastante Então lá No curso completo De pronúncia Tem uma aula Só do TH Tem uma aula Só desse Live Live Esse E Um pack De listening Pra treinar o ouvido Ai eu não consigo Entender quase nada Tem que treinar O ouvido também Então tem uma parte Específica pra isso Inglês Com música Filmes E séries Pra ficar Ai hoje Eu tô meio cansado Não quero estudar Vou Estudar um pedacinho Com música Um curso De memorização Quem é do Aluno do curso completo Tá sendo colocado Já lá Matheus Não Ainda não Não Tá bem bonito O curso de memorização O que que é esse curso De memorização É técnicas Pra você Memorizar Mais palavras Tem várias técnicas Vamos ver o que mais Que tem Só todos esses Bônus Então isso tudo É além do curso Principal Daqueles 12 módulos Ah Tudo que você Precisa Pra Nosso curso Chega Vamos falar em termos De níveis Internacionais Nosso curso É oferece O conteúdo Pra vocês chegarem Até o nível A 2 Internacionalmente Que é um nível Que vai possibilitar Que você faça Uma viagem Se comunique Em situações Do dia a dia Compre alguma coisa Fale sobre sua vida Passe pelo aeroporto Pelo Fui atacada Agora Pelas lojas Então Situações Do dia a dia Nosso curso Cobre tudo Isso E tem mais Gente Então só E tem alunos Na verdade Que estão até Passando disso Estão passando desse nível Estão indo já Para níveis mais avançados Nós estamos começando A fazer a Avaliação Do final Do curso A nossa primeira Turma foi em abril Do ano passado Nós estamos fazendo Agora É surpreendente Assim É De encher o coração De alegria De a gente estar conseguindo Levar uma coisa De qualidade Para o Brasil Todo É a realização De um sonho Você lembra Quando a gente falava disso? Eu lembro Muito tempo Nós ficamos tentando Buscar formas De trazer O nosso trabalho Para o Brasil Todo Ok Então Só esses bônus Daria R$1.226 Mas Para quem é Dos nossos grupos Free Quem já é nosso aluno Está aí acompanhando A live Vocês Também tem acesso Todos esses bônus Então Não tem custo nenhum E Agora Aqui tem uma Uma série de slides Por que falar inglês? A gente até trabalhou com vocês Fazer parte do mundo Fazer amizade com estrangeiros Ser independente Durante uma viagem Internacional Comunicar-se com familiares Que são de outros países Amigos Que são de outros países Realizar um sonho antigo Treinar a memória Se você não quer viajar Não quer falar com ninguém Gente É um Santo remédio Para treinar a memória Deixar você com a memória ativa Vai na academia Para treinar o corpo E faça inglês Para treinar a memória Previne até doenças Yes Compro... Cientificamente Comprovado isso Quem tiver dúvida Pega na internet ali Aprender idiomas Para Que benefícios que tem Que vocês vão ver Sentir-se ativo Tem muita gente Só dessa semana Que tá falando pra gente Eu estou me sentindo Uma criança na escola Eu voltei pra adolescência Isso daí Vocês que falam pra gente Entender filmes e músicas Ter um relacionamento amoroso Com alguém de outro país Promoção no trabalho Yes Então o nosso curso Possibilita tudo isso Vocês falaram aí pra nós Tenho netos Filhos Genro Nora Que mora no exterior Ou até que é de lá já Canadense Americano Quero trabalhar Em algum lugar Quero entender Quero conversar Quero fazer uma viagem Todas essas situações Estão No curso Vocês vão ter O conteúdo Para Se comunicar em inglês Estão ali Estão ali Vocês podem ver ali Que os nossos alunos Do curso completo Estão deixando os depoimentos Ali no chat E a grande questão Teacher Quanto vai custar isso Hoje Meu Deus Foram muitas perguntas No Whats Yes Esses slides Nem são de hoje Eles são Lá da última live Mas Nós adiantamos Se você fizer Se você fizer A vista É 697 Mas você pode dividir Em até 12 vezes De 69,70 Gente Eu falo com certeza Que não tem um curso Tão bom Com custo benefício Tão bom quanto esse Eu também tenho certeza absoluta Se vocês encontrarem um Eu rasgo esse certificado Que está aqui atrás Que é o meu certificado De proficiência internacional Não tem Com um preço Tão bom Tem Mas Talvez Vocês vão pagar 4, 5 vezes Mais do que isso daqui E se vocês forem Para uma escola Presencial Pode se preparar Para pagar A way more Então esse valor No cartão Pode ser dividido Até em 12 vezes No cartão Ele tem um acréscimo Que são as taxas Do cartão Se você for dividindo Em mais vezes É a plataforma Lá que acaba Colocando Esse um pouco a mais Mas ainda assim Vale bastante a pena Yes Ah, eu não quero Fazer em uma vez só Faz em 12 Ah, eu quero fazer em 10 10, 81 10, 5, 6 vezes Amanhã Amanhã a gente vai Falar mais sobre isso E gente Tem Mais Não acabou Ainda Não está aqui Porque não é Não é para falar hoje Ah, não Não é hoje ainda Existe um porquê De chegar mais cedo Na segunda Para fazer a matrícula Então por que que abre Segunda 7 horas Porque para as primeiras pessoas Nós vamos ter mais coisas ainda Yes Então por isso que nós colocamos Um horário ali Para quem chegar primeiro Ganhar Como é que falam Quem chega primeiro Bebe água limpa Essa é nova Quem chega Deixamos para amanhã Então esses bônus Deixamos para amanhã Yes Então assistam a live de amanhã Que vocês vão saber Quem chegar 7 horas O que vai ganhar Gente E Aqueles bônus que a gente falou ali Pronúncia Memorização Aqueles ali são para todo mundo Aqueles ali Chegando segunda Ou chegando terça Ou chegando quarta Todo mundo ganha Mas quem chega na segunda Tem bônus de um outro curso completo Vamos lá Vamos voltar a estudar Vamos fazer um sorteio primeiro Dei quem está com sono Com pressa Vai dormir E a gente faz o bingo Dei para quem quer ficar Até o final da live Yes Então sorteio Raffle Vamos sortear um dicionário primeiro Yes A dictionary Então vocês já devem lembrar lá Como eu digo Eu quero I want Então deixa lá no chat I want Dicionário, people I want I want a dictionary I want I want Eu vou adiantar Qual que é um dos Um dos bônus Para quem chegar primeiro Porque é Não Porque é o dicionário Yes Ah, yes Então se você não Ah, não tenho sorte De ganhar o O dicionário aqui Não tem problema É só chegar cedo Segunda-feira Que esse é um dos bônus Para quem chegar primeiro Yes I want I want I want I want I want I want Amanhã Nós vamos começar a live Com o sorteio Porque tem muita gente Que diz que acaba a internet Bem na hora do sorteio Eu não sei como que funcionam Os planos de internet No celular Ah Então nós vamos fazer um sorteio especial Amanhã No início da live I want I want I want I want I want Vamos lá A dictionary Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One Stop Vamos ver Quem ganhou Dictionary Let's see Então quem ganhou o dictionary foi Juraci Com i Juraci Juraci Saviski 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 Very good Juraci Você ganhou o dictionary Chama a gente no Whats Deixa eu até colocar o número do Whats aqui Gente Se alguém veio do Youtube hoje Não está nos nossos grupos Chama nesse número do Whats Manda uma Uma mensagem E que a gente Manda todas as lives Que já foram Manda o PDF Coloca no grupo Yes Eu acho que vocês andam dando bastante like Na live A live está indo para outras pessoas Mais ou menos Né Tem Um monte de gente Elisa tem 120 likes Vamos lá Mais um sorteio Yes O que vamos sortear agora A maioria do chat Prefere dicionário Então vamos sortear mais um dicionário 90% Vai lá De volta Mais um dicionário Então Esse dicionário é bem legal mesmo Porque ele Ele não é um dicionário Desses mais simples Que tem Ele tem A tradução Ele tem exemplos Quando tem um erro comum Dos brasileiros Ele destaca lá Então ele é Ele é excelente É o melhor dicionário Para quem está começando A estudar inglês Yes Então mais um dicionário I want 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 pizza No I want a dictionary Yes I want I want I want I want Já falaram no valor do curso Tive que sair e não vi Já falamos 6, 9, 7 É Incrível Imperdível Joana Tem vários bônus Bem legais também Então nos chame lá no WhatsApp Que nós te passamos Todos os detalhes E vamos falar amanhã de novo também Yes Ok 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 É isso que eu perdi 3, 2, 1, stop Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Alexandrina Que é pra treinar Mais elas Essas aqui Lembrando que a segunda palavra Tem que pôr um E Vou deixar um pouquinho menor Aqui Da Yes Essas palavras aqui Será que fica tudo na tela Matheus? Person People English Vamos escolher Nine Nine Nove dessas Person People English Português Country Enquanto vocês vão respondendo Tem algumas perguntas Enquanto vocês vão escolhendo as palavras Tem algumas perguntas aqui Sobre o curso Que o pessoal do suporte Nos mandou Então o valor 6, 9, 7 Pode ser dividido até 12 vezes no cartão A vista Também Qual a duração do curso? Um ano Ah, mas por que vocês não deixam mais tempo? Porque senão vocês não fazem Yes Então tem um ano Daí tem um curso Disponível Você pode estudar o horário que você quiser E tem a aula ao vivo Semanal também Aham Esse valor é anual? Yes É pro ano todo É, parece mentira Mas é anual, gente Yes Tem cursos aí que é isso por mês, né? Aham Isso aí São essas perguntas Amanhã nós respondemos mais Ok Então Let's do the bingo Ready? Ready, então Prontos? Quem lembra como eu digo pronto? Ready 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 Pronto? Ready Ready All right Então vamos lá Aumenta um pouco lá Ticha Ju Se aumentar não fica todas as palavras lá Fica Fica novo I bet Ficou Desse tanto dá? I bet Vamos ver Os professores somos nós Tudo é feito por nós Os vídeos da... A gente fala plataforma, mas é como se fosse uma escola online lá É... A gente se diz de cima É... Os vídeos são gravados todos por nós As aulas ao vivo também Só nós Ready Inclusive os alunos da escola presencial estão com ciúmes Porque a gente não dá mais aula na escola presencial É só... Privilégios dos alunos Só pra vocês Ok Vamos lá Ready? Ready Aham How do you say in English Pa Is Pa Is Vão riscando lá Quem tem essa palavra Risca Country 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 E vão aproveitando pra repetir também Revisando Country How do you say Inglês 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 How do you say De manhã In the morning In the morning Aham How do you say Dinheiro Tietchan Ju Money 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 Quem tem risca lá Money How do you say Lugar Lugar Place 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 Alguém já fez bingo Or not Place Tem seis já Alguém pode ter feito Ou tem cinco Não tem São nove lá Ninety Tietchan Ju So How do you say A noite At night At night How do you say No Brasil No Brasil In Brazil In Brazil In Brazil Vamos aproveitar então Nos Estados Unidos In the U S Então No Brasil In Brazil Nos Estados Unidos In the U S Não deu bingo ainda No No How do you say Livro Quem fizer o bingo Escreve lá no chat Bingo Livro Book 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 How do you say Filme Movie Movie Bingo Yes How do you say Pessoa Uma só Bingo Bingo Yes Very good people Bingo 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 Ok Mais um dia que a gente estudou Muito Já vamos colocar o challenge lá And A nossa caminhada não terminou Amanhã, sábado, depois, domingo Temos live também, people Gente, a live de amanhã vocês não podem perder Porque a gente vai trabalhar com as perguntas What's your name? How old are you? Ó, só pra vocês ficarem com gostinho da live de amanhã É claro que vocês já tem o pdf aí Quem deu uma olhada sabe Olha aqui, ó Perguntas pessoais Olha tanto de perguntas Where are you from? What's your whatsapp number? Where do you work? Onde você trabalha? Are you married or single? Você é casado ou solteiro? Qual o seu endereço? What's your address? Dá pra perder essa live de amanhã? Não dá pra perder essa live de amanhã, gente Uma live Muito, muito, muito importante Very, very important Então See you Quando? Tomorrow Tomorrow See you tomorrow Bye, bye Bye, bye, people Bye, bye, people Bye, bye, people